O que é a lógica do e-book do e-book mês? O que é a lógica do e-book do e-book? O que é a lógica do e-book do e-book do e-book? O que é a lógica do e-book do e-book do e-book do e-book? O que é a lógica 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 do e-book do e-book? O que é a lógica do e-book do e-book? O que é a lógica do e-book do e-book do e-book? O que é a lógica do e-book do e-book do e-book do e-book? Deus vai poder apagar O nome é Jesus Não é grande, não é grande Não é grande, não é assim Jesus não pode aceitar O nome é Jesus Para não aceitar Jesus Então ele não está caindo Para aceitar tudo O nome é Jesus Não está cortando a placa Não está cortando a placa Ele sofre Jesus A morrer Jesus A ressuscitar Então ele é venido a ver que Jesus Que é essencial para a fé cristiana No siglo IV Ele está na igreja Ele está na igreja Ele está na declaração Ele está na Bíblia Ele está na igreja Ele não está usando o credo Ele não está consciente O credo é protestante, católico Vivo e morto Ele está em cima de uma outra igreja Ele no erro Ele não está na igreja Ele está na igreja Ele está na igreja Ele não está na igreja Então o apocalipse 1 Ele olha o Apocalipse 1 que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, é bom que a gente está usando para a Palavra de Deus, mas é a vida mais, pode praticar, pode praticar. Vou dar a opinião do seu telefone, um dia, vou praticar. O profeta não, ele tem a Yeremia, Lamentação, Anteore, Bina Boa, Anteore, Dada, Bona Boa, e tu, pode representar uma pessoa, um reinado. Aí ama a minha atenção. E mientras a gente está a mirar, é de quatro bestias, e abentei em Vlana de Candela. Aqui está o poder de todos os outros, para apoiar o mundo, com o turso sequestrar do Lago de Candela. Que é interessante, é paralelismo, é mesmo que você está a aparecer, de outra forma. Pero o versículo 13 é importante. Queda o Vlana de Vlana, e de repente a minha mira, com a minha nubia, um ser com a aparência de iu de gente. Até nós falamos com a nossa busca aqui. Marquê de Mobeibel, Marquê de Mobeibel, a aparência de iu de gente. Ela vai na direcção de é anciano, é anciano, que se tornou na chão, e eu não leo essa buca de Daniel. Eu não posso compreender o que é isso que você está visto, de sobre a iu de gente, lo binico, sobre a angla, na minha nubia. Eu não posso compreender bom, essa buca de Daniel. para ser da forte buca de Daniel, Jesus e Nazareth, ela saca esto de quem está. Da forte buca de Daniel, em gênero, turcos, não turcos, pero, iu de um bestia, tão bestia. iu de gente, tão gente. o hebreu, o termo de Arameu, ele não pode ser um iu de um hende. Ele não dá um hende direto. Mas, de novo, nós podemos compreender para que com esse texto que avisa, ele está par-se, Jesus está vendo como um hende, mas Jesus tem algo extra. Quando ele vai, a um cerro de Tabor, agora Jesus transfigura, não tem que ver, a sua glória está resplandecer. Jesus está tendo a hende, completamente a hende, mas também completamente a hende, um misterio, quando nós acabamos de compreender. Que mesmo, 7, 13, 14, e não, o que Daniel está pensando, é uma figura celestial, uma figura, de uma maneira, uma figura celestial, com essa parte de hende, então, ele está a milha, e ora, e, eu de hende. Então, o título é, ele vai ver um título. Novo, se você busca, temos o testamento novo, você tem uma referência a Jesus, também a Jesus está referindo, em seu mês, como eu de hende. Então, ele vai ver, e eu de hende, foi de nubia, junto com o anciano, assim, a ame, o binebeck, junto com ele, de glória. Esta bonita, é aqui, o que está falando, de venida de Cristo, o que está falando, no 26, e 3, Zacarias 2, 10, Malaquias 3, em mesmo, Mateo 24, o texto, tem um pouco de revelação, que está referindo, é aqui, então, o que está falando, é também, em Zacarias 10, 2, 10, 10, então, nós dizemos, para que tu rato, na Zacarias, e sigam direcção de Testamento Novo, que é um basal efei Daniel, sigam direcção de Testamento Novo, então, até o momento, ele vai ter um e-book, beso, e uma pessoa, de todas as coisas, e uma obra central, e uma figura, no Testamento Novo, e uma boa ideia, de Deus, então, olha, o que Daniel olha, é Jesus, o que significa? o que você fala? Daniel olha Jesus no céu, então, você sabe, o nome de Jesus, o que é Jesus, e um figure, que é um parcial de gente, e um Deus, nos guarda, o Messias, então, Jesus é um que está cumplindo, todos os promusos, no cantor, o Messias, dentro do tempo de Zacarias, amargamente, pulam um tico, se você pôr uma bobula na mão, se você pôr uma bobula, a parte de cima, não se você pôr um tico aqui dentro de Zacarias, não se não há esse conhecimento, mas se você sabe que em Zacarias, já não se entende, na Jerusalém, é chungo que se traspasasse, é chungo que se pôr, é chungo que se traspasasse, Jesus de Nazareth, mora na cruz, não se você pôr com o texto, está bem junto, não está bem junto, e não está bem junto, olha a cara de Jesus, cada texto do testamento, viu, tem também, agora você pode olhar uma imagem boa, não traz pessoas boas, mas sim, está Jesus aqui, agora você pensa que, agora que Jesus se topa, é discípulo de irmãos, então ela acaba de resucitar, na primeira vez daqui, vou aplicar nada a mim, ah, mas também está aqui, vou aplicar nada a mim, lamentávelmente, é preciso que Jesus se pisa, mas, alguma coisa assim, agora, vamos ver agora, a troca, um, 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 Jesus, que está mais interessante de um buque de revelação, tinha um problema, simbólico, não sabia mesmo de simbolismo. Mas Daniel, depois de nós, que está vendo, era um Jesus, um Jesus, que está a manifestar a sua glória para o Bíblia, de um buque de revelação. Então, aqui nós vamos ver o PowerPoint, Daniel 7, 7, 24, Zacarias 10, 12, 10, 24, e 4, 5, está textos que vão pôr junto com a parte que é puzzle, que está mostrando. Está no salão, você vai no buque de revelação, no buque de revelação, passando para mim, a opinião vocês gostam de uma cita revelação, gostam de um texto, mas estudiam o buque de revelação, está tomando tempo, está tomando atenção, está tomando um tiquinho disso, em dois lugares. Que nem a MES está interpretando, está simbólico. O que é? Bom, então de aprile chega no amor aparentemente. Mas é muito. Eu estou acusando muito, porque é muito muito. Eu estou dedicando a Deus. Eu estou falando. Eu estou falando no Facebook, no WhatsApp. Eu estou falando. Quando eu estou falando, você deve estar sem a churria, sem asimofa. E eu estou falando como exemplo de uma coisa. Mas se você não está querendo com Deus Todo-Poderoso, Mas o ouro diz uma combinação de certo. A tom, ouro e tal. Que é muito bom. Nós estamos dizendo, uau, tremendo! Agora nós vamos achá-lo. Agora é... O nosso banho é o banho curado. Tocante de Jesus que está no centro. Eu estou falando de um cachorro grande. Um cachorro grande. Eu estou escorrendo de um bucho. Eu estou espantando. Eu estou com a opinião de Gustavo. O que é oğini espantar? E eu tenho a opinião que sabe o que está passando no futuro. A Birazão, eu estou espantando. Se eu também, agora me reconheço que é o Cristo. Verso 1, versículo 8. O caminho não sei o que, deve passar. Deve passar alguma coisa. É escatológico. Escatológico. É tudo que você estudia, coisas tão que realmente... Mas essa é uma promessa de um dia virar de volta. Agora vamos lá no versículo 7. Vamos lá no versículo 8. A nossa mira com o texto da Papia. Agora aqui no versículo 8. A final de uma visão de Jesus que tem que virar de sua glória. Quando você está visto a palavra de Jesus, mas quando você está vendo a palavra de Jesus, que está vendo a minha vida, que está colocando na escada de Daniel, o que Jesus também está visto. Mas o versículo 8 está referindo a Deus. Deus está visto a Mita, Alfa e Omega, com o alimento e o fim. Senhor Deus está visto a Jesus que está batendo e que está bem e que está todopoderoso. Essa é uma declaração doctrinal de Deus. Quem Deus está? Quem Deus está? Deus é um que está batendo, é um que tem e é um que vem. Para toda a eternidade. Não tem nenhum renda do universo, não tem nada do universo, que pode cair, que pode reclamar o título dele. E o que você está? Ele está sempre. Ele está sempre. Ele está sempre bem e bem e bem. Ele está todo poderoso. Como é que não botaram? Ele está buscando a doctrina, a doctrina de igreja, a doctrina de igreja, Mas botaram na declaração onde vem escrevendo o livro. O livro escrevendo para Juan. Quem é Juan? Juan diz que está preso na lista de Patmos, para causa do Evangelho. Essa é uma coisa que está posto romano. Não? Essa é uma coisa que está compartilhando com você de opressão. Que me diz que é um homem que está aqui, você está atrás de fama, atrás de atenção. Não. Você está preso, você está maravilhando, ela sofre do Evangelho. É humildade. Não é um homem. É um colaborador. É a palavra colaborador. Nós estamos culpados de usar em Filipenses 4, e nós estamos falando em Filipenses 4, verso 22, que está usando Timoteo, é um hebreo também, é um colaborador do sofrimento. Ele está compartilhando com o sofrimento. Então, nós estamos falando com o livro, que é o primeiro capítulo. É revelação a Jesus, que Jesus se tornou um ángel. Então é um ángel para ser Juan. Mientras um homem e uma mulher, como um creyente, como líder, não estou como creyente. Mientras nós guardamos o nosso lugar, não está bom. Mas o Cristo, o Senhor, o centro do Norte. No Eucalipsis, o primeiro cristiano começou a dar o domingo como um dia para Jesus ressuscitar. Quando ele pensa que Deus começou a dar o domingo, e o domingo começou a dar o domingo como um dia para celebrar tal dia, tal dia. Basta para servir o Senhor. Eu não tenho que ir para fazer isso. Mas hoje eu vou pôr um dia. Mas nós vamos mirar com o Testamento Novo. É um assunto que muda pouco. Mas o dia do Senhor é a vista. Eu vou pôr algum outro lugar. Como não está no Bible, um livro escrito de outra pessoa, um livro de igreja, com a Bíblia, nem depois dos apóstolos, o Papo Tocante, o domingo como diz. E agora é que nós terminamos, e agora é com a descrição de Jesus. Nós vamos terminar, e dois chalas que nós temos aqui, tocante de Búlga de Revelación, nós vamos terminar, enfocando em cima de Jesus. Nós vamos ler a 1, versículo 13 e 15, ou 1, versículo 13 e 15, que é em Revelación 1, versículo 13 e 15, é o Papo Tocante é Jesus que está na mira. Então, é que diz um par de coisas. É que diz, Jesus aqui tem um panho largo de vestido. É que diz, Jesus aqui é rei, tem um par de ouro, que é o rei. Jesus aqui é eterno. E quando diz eterno, ele diz que tem um cabelo blanco. Cabelo blanco é um simbolismo de eternidade. Então, Daniel chega e diz, quando diz, é ovo que está abrindo de uma maneira de candelar, para escurrir o pensamento e o deseo. Está bonito, não? É que diz, Jesus aqui é estabil, porque é o pé de bronze. É simbolizado que é estabil. Jesus aqui é uma estrela em sua mão, é a igreja em sua mão. Ele tem uma espada de dois filhos, que sai de sua boca. Nós sacamos de um bebo, espada de dois filhos, para referir a Palavra de Deus. De verdade? A Palavra de Espada. E Jesus também tem a Palavra. E agora, nós lemos... Não sei o que é daqui a um rato. Agora vou mirar a imagem de Jesus aí, a pintora aqui, a prova de pintar. Quem nós está a mirar? Nós está a mirar onde tem vestido. E tem estrela em sua mão. E esse é o candelar, que representa o Espírito de Deus. E eu também vou mirar, Jesus completo tem a visão aqui. Jesus está centro de centro. E assim. E assim. E a espantão de Jesus, a mim, que estão a minha boca, que é um estúdio, que é bom para conhecer o que nós chamamos o Espírito de Anticristo. E a escuta de Jesus, é aceita as bendições que nós temos aqui. Agora, a minha mãe, minha mãe, eu ia morrer na sua filha. Quando ela põe na mão direita para mim, e ele só tem medo. Aleluia! Está a mim. É um promesso. É um delasso. É um vivo. Eu estava morto, mas eu estava vivo, e eu estava morto, 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 e eu estava morto. Está aqui na revelação 1, versículo 19, eu estava escrevendo o que você pode amirar, o que você tem agora, e o que você sabe depois. Se não tem medo, eu tenho um comandante, não tem medo, porque é um mensagem que você vai ganhar, que é um mensagem de bendição, um mensagem de esperança, estranho e misterioso. Tem uma coisa estranha e misteriosa, mas eu tenho esse guardo do Ná. Cristo Jesus está em sumo com amor na cruz de Calvário. Mas eu estava, talvez, eu vou escutar nós em programa aqui. Se eu não tenho uma relação personal com Cristo, eu vou te ativar, eu vou te ativar, eu vou te ativar. Cristo Jesus entregou a sua mesma cruz de Calvário, e eu vou te ativar, um Jesus bendicionado, um Jesus que te ativar, e eu vou te ativar. Tem roupa e costa passar no mundo. Nós não sabemos que é o dia de fim, a que é o dia de nós mesmo fim. Mas uma palavra nós temos. Lanta riba, vinte soberano, não espanta, não tem medo.